Na economia, a dificuldade com as reformas pode levar o Brasil a crescer menos da metade da média mundial, de acordo com uma divulgação feita hoje pela OCDE. A organização voltou a reduzir a previsão de crescimento do PIB do Brasil em 2019, Denise Campos de Toledo. É, Tiago, está havendo uma revisão geral, não se trata de pessimismo de um ou outro analista em relação à situação, é um fato concreto. Nós tivemos números decepcionantes no primeiro trimestre, o Brasil, por todos os indicadores, deve ter tido uma retração de atividade. A grande preocupação que fica é quanto à possibilidade de uma nova retração no segundo trimestre, aí tecnicamente poderia se caracterizar inclusive uma recessão. Então nós estamos, na verdade, no mínimo, num processo de estagnação, porque o que o país está crescendo agora não compensa todo o retrocesso que houve lá atrás, quando tivemos uma recessão histórica, depois nós tivemos dois anos de uma recuperação medíocre, agora, neste ano, o risco é repetir a dose, o crescimento por volta de 1,1%, o que não repõe perdas que a população teve, porque tem esse crescimento da população na faixa de 0,8% ao ano, então se você tem uma expansão do PIB de 1%, mas com uma defasagem imensa que vem desde a época da recessão, então, na verdade, você está tendo uma perda de renda per capita, o que afeta o potencial de reação da própria atividade, porque o consumo fica mais fraco. E aí nós temos o atraso das reformas, comprometendo decisões de investimento que poderiam alavancar o desempenho melhor da economia, o governo tem um plano de concessões na área de infraestrutura, de privatização, mas até o resultado potencial pode ser comprometido se o governo não conseguir avançar com as reformas, porque isso mexe com a confiança dos potenciais investidores, então o retorno financeiro que se pode ter com essas operações, com essas concessões, acaba sendo menor, porque há uma desconfiança maior quanto às perspectivas da economia a médio e longo prazo. O empresariado também fica muito mais cauteloso, principalmente porque nós temos um ambiente político conturbado, que além de afetar a própria tramitação das propostas do governo no Congresso, cria uma incerteza em mercado financeiro, traz mais instabilidade, então é um momento bastante delicado, em que o governo tem que sair à frente, liderando as negociações, tendo capacidade de articulação com o Congresso para agilizar a tramitação de todas essas matérias que já foram apresentadas, apresentadas por ele não ser atropelado, às vezes até por uma situação de revanche, de rebate do Congresso a determinadas declarações, e o mundo todo está fazendo essa avaliação de Brasil. Não é uma questão apenas de mercado local, não é apenas de consultorias aqui no país, não, nós estamos vendo o CDE, o FMI já reduziu a projeção do país, já fez alertas em relação ao que pode acontecer em termos de ampliação da desigualdade social, porque os mais pobres acabam sendo mais penalizados por essa situação de baixo crescimento e com alguns outros dados preocupantes, a gente tem uma certa pressão inflacionária que não compromete a meta, então do ponto de vista técnico tudo bem, só que é uma inflação que também vem corroendo o poder de compra da população, que é muito puxada aí essa pressão por alimentação, por produtos básicos, nós tivemos aumento dos combustíveis que afeta os gastos aí com transportes, então há toda uma estrutura hoje desfavorável à própria retomada do crescimento, então é preciso virar esse jogo, alterar o ciclo para que o Brasil possa entrar numa fase efetivamente de recuperação, de uma recuperação confiável a longo prazo.